Fala rapaziada, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre as reposições, porque algumas reposições no time do Atlético, que realmente foi um time titular, além do elenco, um time titular que teve muitas saídas, acho que algumas já ficaram claras, por exemplo, o Léo Pereira foi substituído pelo Bambu, o Carlos Eduardo substituiu o Rony, o Bisoli substituiu o Marco Rupert, mas o Bruno Guimarães, talvez o jogador mais diferenciado entre todos esses que saíram, o cara mais um concurso que tinha no elenco do Atlético e hoje está desempenhando seu grandíssimo futebol em solo francês e vem muito bem, foi considerado o craque da partida, sequentemente, enfim, é um cara realmente muito diferenciado e a gente sabia, assim como foi com o Renan Lodi, quando ele saísse, ia acontecer uma queda técnica natural ali no setor que é muito difícil de conseguir uma reposição de nível. Então, já dá para notar que algumas pessoas pedem o Eric para substituir ali o Bruno na posição, outras pedem o Marquês de Abreu, outras falam de Christian, enfim, resolvi fazer um vídeo para falar sobre as possibilidades que o Dorival Júnior tem para reconfigurar o esquema tático do time, manter o esquema tático do time, mas para fazer da melhor maneira essa substituição que ninguém acreditava que seria fácil. Sorte que o Atlético hoje, mesmo com as faltas de reforço, porque acredito que o seu elenco tivesse sido reforçado do jeito que a torcida esperava, do jeito que o pessoal que cobre o Atlético imaginava também, essa substituição teria acontecido de maneira mais fácil, mais leve, enfim, a gente vai falar as opções, eu acho que existem duas possibilidades. Uma, você manter o esquema de jogo hoje, que é um 4-1-4-1 com três jogadores por dentro, dois pontos no meio campo, porque os dois pontos fazem um ataque, então, vocês vão ver mais ou menos aí, agora, o esquema que eu usaria, então, é para substituir o Bruno do lado do Cittadini, na frente do Ellington, nesse meio campo com três. E, nessa possibilidade, eu imaginei dois jogadores, nesse esquema tático, eu imaginei dois jogadores para fazer essa função. Um, que acho que já está jogando e é uma possibilidade óbvia, que é o Eric. O Eric já vinha jogando ano passado, fez um Paranaense legal, foi entrando aos poucos no Brasileiro, a torcida já cobrava um espaço maior no Brasileiro, é um jogador que, ano passado, foi melhor do que vencendo esse ano. É um cara que mostrou ter uma transição boa, uma chegada ao ataque forte, mas ainda carece em questão de passe longo, tem um pouquinho de dificuldade em dar dinâmica ao meio campo, às vezes acaba se escondendo da partida, acaba se dedicando exclusivamente a questões defensivas, se afinal é um jogador que marca bem, pode até ajudar o Ellington, é um ponto forte para circunstâncias da temporada, por exemplo, jogando fora na Libertadores. Então você tem o Eric, um cara, vou tentar definir um por um, um cara dedicado, mas com certas limitações. O Christian joga numa posição parecida com o Eric, tem umas características parecidas com o Eric. É um jogador de transição fácil, é um jogador de uma chegada a área muito boa, finaliza muito bem, infiltra muito bem. Eu acho que é um cara com mais qualidades que o Eric, tem uma dinâmica boa, distribui muito bem o jogo. O time de aspirantes vem sofrendo muito a falta do Christian, desde que ele ficou consolidado no time principal, no time do Dorival Júnior. O Dorival logo subiu ele, depois que perdeu o Bruno. O Bruno estava no pré-olímpico, então o Dorival não sabia se ia ter ele de volta, acabou indo direto para a França. Então o Christian já começou a fazer parte desse time. Então esses dois jogadores características parecidas, que mantém mais ou menos o esquema que é hoje. Se fosse optar um ou outro, eu daria uma chance para o Christian. Eu quero ver como o Christian se sai num desafio com o time principal, porque no time aspirante e no time reserva, ele foi muito bem. Então eu queria ver como ele se sai no time principal. O Eric é um cara, como eu falei, de circunstâncias muito específicas. Jogando fora na Libertadores, um jogo mais difícil no campeonato brasileiro. Acho que o Eric é sim muito útil, até para fazer uma cobertura ali na lateral direita. Já que é um setor, ainda que o Atlético tenha dificuldade. Então é um cara que também não é descartável, não é para isolar do elenco. É um cara que em N circunstâncias do ano da temporada, circunstâncias que o Atlético vai precisar ser mais cauteloso. O Eric vai ser muito importante. Mas muita gente fala, se a gente mudar o esquema tático, se botar um meio de criação, um jogador mais à frente, para deixar o time mais ofensivo, mais criativo, o que mudaria o esquema de um 4-1-4-1, para como vocês vão ver agora, um 4-2-3-1, com o jogador por dentro, uma dupla de médios defensivos, ou volante, como vocês quiserem chamar, mas eu não gosto muito do termo volante, com o Cittadini e o Wellington. Então eu acho que existem possibilidades para você jogar ali. Acho que duas são mais óbvias. O Canezinho é um claro articulador, um cara que cria muitas chances para o time. Deu para perceber isso já, tanto em jogos que ele não foi tão bem como o Rio Branco. Ele botou duas vezes os companheiros na cara do gol, uma com o Pedrinho, outra com o Zé Ivaldo. Deu uma belíssima assistência no Amistoso contra o Boca. entrou bem na Supercopa contra o Flamengo, então é um cara que vem mostrando que pode ajudar. É um cara que chegou completamente sem hype, desconhecido, mas acho que pode ser uma peça útil. Não colocaria ele de titular no primeiro momento. O segundo nome, para mim, seria um jogador que é queridinho pelo Dorival Júnior. Foi um pedido do Dorival Júnior, foi uma apuração aqui do canal, que é o Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel já jogou com ele no Santos, mas não era esse homem articulador por dentro. Eu não lembro em que clube o Marquinhos fez esse papel, apesar de ter características que permitam ele fazer. Tem um chute de média distância curto, tem uma bola parada legal, tem uma batida na bola boa. Então é um cara que eu vejo até num grau acima que o Canezinho. O Canezinho foi uma grande surpresa na temporada. Vejo o Marquinhos num grau acima do Canezinho. Mas mesmo assim, não lembro dele jogar centralizado com dois pontos abertos. Ele costuma ser um dos pontos, né? Só que dessa vez você tem o Nicão muito consolidado numa posição que o Marquinhos Gabriel joga semelhante. Que é um cara criativo, mas que vem jogar na ponta, vindo para o meio armar. Ele foi assim no Santos, onde você tinha o Lucas Lima por dentro. No Cruzeiro ele jogou assim também. Então vejo o Marquinhos Gabriel na frente do Canezinho. Mas vejo um pouquinho de falta de intensidade, o que atrapalha ele. Quando você vê os jogadores, por exemplo, dois perantes jogando no mesmo campo que o Marquinhos, dá para entender essa diferença, dá para visualizar essa diferença legal. Então o Marquinhos, mesmo ficando na frente do Canezinho, acho que a falta de intensidade atrapalha ele. E o meu favorito, para substituir o Bruno Guimarães, mudando completamente o esquema do Atlético, mas botando muita qualidade em campo, muito faro de gol, muita criatividade, muita habilidade. Seria o Pedrinho, um jogador de velocidade, um jogador de drible curto, um jogador de muita habilidade, um jogador de uma finalização muito boa, que poderia dar variações ao time. Por exemplo, poderia fazer uma dupla com o Bisoli, poderia ir para uma ponta esquerda, Carlos Eduardo para uma ponta direita e o Nicão por meio. Daria mais opções dentro de campo. Você começando o jogo com o Pedrinho, você teria mais opções de variações dentro de campo, como o Dorival já faz naturalmente. Ele inverteu o Carlos Eduardo e o Nicão no jogo contra o Pearal. Isso deu até certo. O Carlos Eduardo arrancou um cartão amarelo do lateral que marcava o Nicão, o que facilitou até mesmo o lance do gol, já que aquele setor lá tinha um cara mais preocupado. Então vejo o Pedrinho, um cara desequilibrante de verdade. Não externo desequilibrante, como é o termo da moda, mas um cara capaz de desequilibrar uma partida com uma finalização de fora da área, capaz de se aproximar do atacante e fazer uma tabela. Vejo um jogador muito diferenciado. Muita gente colocava ele aberto na ponta, às vezes até como substituto do Rony. Mas depois do jogo contra o Rio Branco, deu para entender que o Dorival Júnior, na coletiva mesmo, falou que viu o Pedrinho como um cara que precisa jogar de frente para o gol. Ele jogando em diagonal talvez não renda tanto como jogando de frente, porque você tem, como eu falei, muitas possibilidades de uma grande finalização, de uma enfiada de bola. É um cara muito técnico. Então, a minha análise só mostra o que já vem sendo discutido ao longo do tempo aqui no canal. Enfim, que esse ano vai ser o ano da garotada. As duas melhores opções para substituir uma referência como o Bruno Guimarães são dois garotos, dois garotos que estavam no time de aspirantes no começo do ano, que é Christian e o Pedrinho. Então, é para botar mais ainda na cabeça do torcedor. Faço esse serviço. Que faltaram reforços, faltaram. Isso é óbvio. Não estou discutindo, não estou passando a mão na cabeça da diretoria. Mas essa garotada é muito boa. Está vindo uma geração muito boa aí que precisa jogar. Ah, mas eles não são experientes para atuar em Libertadores. São experientes em situações de jogo que possam fazer eles serem grandes jogadores. Porque o que precisa na experiência, qualidade, quantos jogadores experientes ruins têm os próprios medalhões do Atlético, que o Jonathan tem diferença e hoje falta empenho físico, enfim, fatores que acabam tirando o nível de competitividade desses jogadores. Então, falo. O Bruno é um cara impossível de substituir um cara de um nível altíssimo, um cara que chega na Europa e joga a partida que ele joga contra Juventus. É o melhor jogador do jogo em várias partidas do campeonato francês. É impossível. Mas vejo mais qualidade técnica e qualidade de circunstâncias para ajudar o Atlético ao longo da temporada em Pedrinho e Christian para fazer essa função. Funções diferentes, mas a função de substituir o Bruno, o papel de substituir o Bruno. Uma na função mais atrás, mas muita infiltração, muita entrada na área, muita finalização. E um cara mais desequilibrante, muito técnico, de um drible muito fácil, de uma armação de jogadas muito fácil. Então, vejo esses dois jogadores com capacidade de entrar no time principal e dar uma cara de dar um up, assim, porque tem muita qualidade. Vejo mais qualidade nos jogadores que me atuam. Beleza, rapaziada? Espero a opinião de vocês, vocês deixando quem vocês preferem. Marquinhos, Gabriel, Canezinho, Eric ou, se vocês concordam comigo, com Pedrinho e Christian. Acho que o Pedrinho está na frente do Christian. E sigam o canal ou se inscrevam nele. Deixem like, dislike, comentem. É muito importante a participação de vocês. Sigam o pessoal da Safe Protect que está sempre ajudando a gente. uma corretora de seguros aí de Curitiba. Então, se você estiver precisando, já sabe. É só seguir eles nas redes sociais. Manda uma mensagem que você vai ser atendido da melhor maneira. E como eu sempre falo, rapaziada, encerrando mais um vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.